Seja bem-vindo ao nosso podcast Dose de Liderança de hoje. E quero começar a fazer uma pergunta para você. Quantas decisões você já tomou hoje? Não importa que hora você está vendo esse vídeo, talvez seja de manhã cedo, talvez seja à tarde, à noite. Pense quantas decisões você já tomou hoje. E talvez tenham sido várias, talvez tenham sido decisões fáceis, talvez tenham sido decisões mais complicadas. Mas se você é um empreendedor, um líder, você vai tomar muitas decisões durante o dia, todos os dias. São de decisões que a gente vai construindo aquilo que nós somos hoje. De decisões que a gente tomou no passado, os resultados que nós temos hoje. Onde nós chegamos hoje foram decisões feitas semana passada, mês passado, ano passado, no início da nossa carreira e por aí vai. O tempo inteiro a gente está tomando decisão. E tomar decisão é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é uma habilidade que podemos construir também. Mas o que eu quero te dizer hoje é que tudo começa numa decisão. E em todos os momentos da nossa vida você vai encontrando, como se fosse uma estrada, dois caminhos. E você vai precisar decidir por um deles. Algumas decisões são mais importantes, outras são mais corriqueiras, vão exigir menos ou mais energia de você nessa tomada de decisão. Certo? Mas tudo começa numa decisão. E aí eu queria te dizer uma coisa, um detalhe que nem sempre é óbvio, nem sempre a gente lembra quando vai tomar uma decisão. Eu, em alguns momentos da minha vida profissional, tomei a decisão de mudar o que eu vinha fazendo, o negócio que eu vinha conduzindo. E uma das decisões que eu tomei, por exemplo, que foi de mudar de cidade, foi uma decisão que levou um certo tempo para ser tomada. E é isso que eu queria que você pensasse agora nesse momento. E uma dica que eu vou te dar em relação a como tomar decisões, tá? Mas, primeiro, assim, que nem todas as decisões você vai tomar rápido. Outras podem demorar um pouco mais de tempo, né? Quanto mais objetividade você tiver, melhor. Mas tem decisões que vão exigir realmente um tempo. Em especial, uma mudança de cidade que eu fiz, e aí partiu de uma decisão, teve que ser feito um estudo da cidade, um estudo do que ia acontecer. E é sobre isso que eu queria, hoje, fazer você pensar um pouquinho quando for tomar uma decisão. Se você vai tomar uma decisão que ela é muito importante para a tua carreira, para a tua vida, é uma decisão que vai mudar muita coisa na tua vida, procure ver quais são as alternativas que você tem, quais são os diferentes caminhos que você tem naquela... naquele momento, certo? Quais as opções que tem, quais as opções você pode criar? Procure também pensar em que resultados você vai ter se tomar tal decisão ou tal caminho, se você optar por tal caminho. Claro que você, sem viver aquilo, não pode ter todas as respostas, mas procure imaginar, procure tirar todas as dúvidas que você tem antes de tomar a decisão. E aí você vai poder escolher a melhor opção que você tem naquele momento. Mas tomar decisão é algo que envolve o nosso dia a dia e você, como líder, precisa começar a tomar as decisões mais assertivas. Pelo menos aquelas que, naquele momento, com os recursos que você tinha, com, enfim, as opções que você tinha, foi, naquele momento, a melhor decisão. Ah, significa que depois que eu decidi eu não posso mudar? Pode. Mas a minha intenção contigo, fazendo essa reflexão, é, quanto melhor eu tiver informado, quanto mais opção eu tiver, mais assertivas as minhas decisões serão a partir desse momento, tá? Então, claro que tem uma série de ferramentas que podem te ajudar aí a tomar a decisão, mas pense assim, quais são as várias opções que eu tenho e se eu tenho poucas, que outras opções eu posso criar nesse momento, mas para tomar a melhor decisão. E aí, lembre-se de que tudo vai começar com uma decisão. O fumante para de fumar quando decide, você deixa de fazer tal coisa quando decidiu aquilo, então o momento da decisão é onde tudo começa. comece agora decidindo fazer decisões mais assertivas na sua vida. E se você quer falar ainda mais sobre esse assunto, deixa um comentário aí, para a gente dar continuidade nesse assunto sobre a tomada de decisão, que é complexo em alguns momentos, algumas decisões envolvem muitas coisas, então não é simples. Algumas são, sim, mais simples, mas nem sempre a nossa vida é rodeada de decisões simples. Ok? Parece óbvio, mas isso pode fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. Eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso podcast de hoje, um abraço no coração e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.